Oi Arroi sejam bem-vindos ao canal testando e aprendendo o meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing de duas bolsas da Petit Jolie e agora vamos abrir a caixa caixa aberta vem essa embalagem para presente aqui depois eu vou abrir para mostrar para vocês e aí vem as duas bolsas embaladas separadamente nesse tecido aqui de TNT né que é tecido não tecido andar essa cartinha embalagem para presente gente eu não tô conseguindo tirar o nó e gravar ao mesmo tempo então eu vou tirar a embalagem e já mostrar desembalado gente olha que linda a cor dessa bolsa é muito linda eu gostei tanto da cor quanto da textura tá ela tem esse fecho aqui tá ela veio aberto então vou mostrar aqui dentro gente é difícil gravar com uma mão e mostrar com a outra tá gente só para ela vem com outra alça mais longa para ser usada no ombro ou transversal tem essa alça menor e aí tem essa alça maior aqui que pode ser regulada na parte de dentro ela é texturizada até o fundo na frente e atrás e ali no fundo e nas laterais a textura é lisa na parte de dentro e nas laterais na parte de fora ela tem essa textura aqui aqui que se repete aqui no fundo e o fecho dela é nesse botão de pressão aqui e fechada ela fica assim eu estou apaixonada por essa bolsa essa etiqueta dela e agora vamos a próxima essa veio fechadinha ela também tem essa alça menor e uma alça maior que está ali para dentro da bolsa e ela abre aqui sob pressão aqui ó ó aqui tá a bolsa maior por dentro então tem essa alça menor e aí tem essa alça maior que a exemplo da outra também pode ser ajustada aqui por dentro ela é toda lisinha com a marca da Petit Jolie não sei se vocês conseguem enxergar ali ó o logo da Petit Jolie no fundo que se repete em toda a parte interna da bolsa ela é um azul turquesa que eu comprei para combinar com aquela sandália turquesa da Melissa que eu comprei que já mostrei aqui no canal que eu já mostrei aqui no canal no vídeo de shorts essa é a etiqueta dela e além dessas que eu mostrei agora eu tenho outras duas bolsas da Petit Jolie que eu mostrei no vídeo minha coleção de bolsas que é um vídeo bem antigo aqui do canal eu tive que improvisar um cobertor no meio da sala para servir de cenário então é um vídeo que não tem uma qualidade técnica tão boa quanto a a dos vídeos atuais mas é um vídeo bem divertido que eu posso toda a minha coleção de bolsas e aí eu mostro essas outras duas bolsas que eu tenho da Petit Jolie além de todas as outras bolsas que eu tenho quantas bolsas de hoje eu fiquei realmente encantada das duas que eu mais gostei foi a rosa mas azul também é muito bonita e eu tive sorte que a e eu tive sorte que realmente esse tom da azul é igualzinho ao da sandália Melissa que eu comprei dessa mesma cor então eu vou poder usar as duas em conjunto além de elas serem lindíssimas são bem fáceis de limpar e o material é de excelente qualidade então achei que valeu o investimento que eu vou ter que pagar em várias parcelas e para me ajudar a pagar essas bolsas eu peço que sempre deixe os alunos passarem por completo nos vídeos que vocês assistirem e se gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se ainda não for inscrito no canal inscreva-se nos vemos no próximo vídeo e tchau